Olá, alunos do site Direito em Tela! A nossa aula de hoje é sobre Sociedade de Advogados. A atividade de advocacia poderá ser exercida pelo advogado, aquele profissional autônomo que nós conhecemos, e também por sociedade simples. A Lei 13.247 de 2016, que deu nova redação ao artigo 15 da Lei 8.906.94, o Estatuto do OAB, dispõe que as sociedades de advogados poderá ser sociedade simples, pluripessoal de prestação de serviços de advocacia, e sociedade simples, unipessoal de prestação de serviços de advocacia. O artigo 15 do Estatuto do OAB dispõe da seguinte redação, os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Somente para sabermos a diferença entre sociedade simples e sociedade empresária, vamos ver o que dispõe o artigo 982 do Código Civil, que diz, Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, e simples as demais. Por isso que a sociedade de advocacia é uma sociedade simples. Assim, a sociedade simples de advocacia deverá executar somente os serviços privativos de advocacia, e não poderá exercer qualquer outro tipo de serviço estranho à advocacia ou atividade mercantil. Então, o que é uma sociedade simples, pluripessoal de advocacia? É a união de dois ou mais advogados que formam uma pessoa jurídica, uma sociedade, para prestação de serviços de advocacia. E o que vem a ser, então, uma sociedade simples unipessoal de advocacia? Esta que foi a alteração no estatuto. É uma sociedade constituída por apenas um advogado, ou seja, um advogado constitui uma pessoa jurídica, uma sociedade unipessoal ou sociedade individual, para prestação de serviço de advocacia. O artigo 37 do Regulamento Geral da OAB dispõe da seguinte redação. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Podemos perceber, então, que o ato constitutivo, o registro da sociedade simples de advogados, unipessoal ou pluripessoal, será obrigatoriamente registrado na Seccional da OAB da sede da sociedade. Exemplo, se a sede da sociedade de advogados é no Estado do Piauí, o contrato de constituição da sociedade de advogados deverá ser registrado na OAB da Seccional do Estado do Piauí. É importante saber também que a sociedade de advocacia, seja ela unipessoal ou pluripessoal, adquire personalidade jurídica, com o registro dos seus atos constitutivos pela Seccional da OAB da respectiva sede. Assim, dispõe o parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto da OAB, A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver base. Ainda devemos lembrar que a sociedade de advogados, no que couber, deve observar o Código de Ética e Disciplina da OAB, conforme dispõe o artigo 15, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, quando diz Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina da OAB no que couber. Concluindo a nossa aula de hoje, a sociedade de advogados poderá ser 1. Sociedade simples, pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia. 2. Sociedade simples, unipessoal, de prestação de serviços de advocacia. Se você gostou da nossa aula, curta o nosso vídeo, comente o nosso vídeo e inscreva-se já em nosso canal. 1. Sociedade simples, um pouco de serviços de advocacia. Obrigado.